Música No dia de toda essa semana a Rádio Cacique conversou com alguns profissionais que tiveram a rotina alterada em função da pandemia do novo coronavírus. Nós recebemos a permissão da direção do hospital e também dos médicos para vir aqui com segurança e conversar com a equipe que trabalha com os doentes na ala do Covid-19 que estão internados aqui no Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Música A equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os médicos estão todos enfrentando um novo desafio. Hoje nós estamos aqui então na sala de reuniões porque acabaram de se encontrar alguns dos enfermeiros que trabalham nesse atendimento aos doentes do novo coronavírus e nós vamos falar com a Rosana, que é uma das técnicas de enfermagem e que tem atuado então durante a tarde. Rosana, vocês estão divididos em alguns diferentes turnos. Fala para a gente como é que está dividida essa escala de vocês e que tipo de serviço vocês estão prestando então para essas pessoas que hoje foram diagnosticadas com o corona e que estão aqui no HSP. Nós somos divididas em quatro técnicas, tem uma na parte da manhã, uma na parte da tarde que sou eu que atuo na parte da tarde, daí duas à noite que trocam, uma noite sim e uma noite não cada uma. O que a gente faz? A gente medica pacientes, dá alimentação, água. A gente dá todo o suporte que eles precisam, é nós, porque não entram as gurias da Copa, no caso, para levar alimentação, então é nós que servimos eles. É um atendimento que é tudo feito pela equipe de enfermagem. Isso, é o atendimento médico, são poucas pessoas que entram no quarto. É, é só as quatro técnicas e os médicos e os dois enfermeiros que atuam conosco. Essa é a primeira vez que vocês trabalham com alguma doença tão perigosa assim, Rosana, porque você já colocava, se entram poucas pessoas no quarto, é porque o risco de contaminação também é bastante grande, né? Sim. Vocês, apesar de todo esse risco, você ainda não testou positivo? Não. Já chegou a realizar algum teste do coronavírus? Já, foi realizado três testes comigo e os três deram negativos. A Verônica também é uma das técnicas de enfermagem que atua com esses pacientes do coronavírus aqui no Lagoa Vermeia. Verônica, você então tem atendido esses pacientes durante a noite. E a gente sabe que talvez esse é o turno em que apresentam algumas complicações. A gente até recebeu uns relatos de alguns pacientes que diziam que os sintomas se intensificavam à noite. Isso acontece também quando eles estão internados aqui no hospital? Acontece à noite, às vezes eles têm alterações, febre, mas é tranquilo. A gente conversa com a enfermeira e a enfermeira comunica o médico, mas bem tranquilo. Verônica, e o que a gente pode falar a respeito do dia a dia dentro do quarto? A gente sabe que esses pacientes não podem receber visita e isso de alguma maneira também deve impactar nesse tratamento. E vocês também acabam reduzindo o contato com outras pessoas para que não haja risco de eventualmente vocês transportarem o vírus de dentro do quarto para a sua casa ou para a família de vocês. Como é que é para os doentes e também para vocês que atuam nesse tratamento? Eu falo por mim, mas pedido para as outras colegas também. Depois a gente entra, como eles ficam sozinhos, a gente conversa bastante com os pacientes, até por não se sentirem tão sozinhos assim, sabe? A gente dá bastante atenção, a gente conversa bastante. Ninguém entra no quarto além da equipe de enfermagem, mas vocês também têm tempo limitado para dar atenção para essas pessoas, né? Sim, a gente conversa com eles quando a gente vai medicar, verificar sinais, a gente procura dar o máximo de atenção que a gente pode. Tá certo. Você também realizou o teste e não tem coronavírus, não é? Não. E você também tem medo de, eventualmente, numa dessas conversas, acabar contraindo a doença? Quais são os aparatos também que vocês utilizam? Não, porque a gente entra nos quadros, a gente usa todos os EPIs, né? Respeito ao distanciamento e bem tranquilo. Nós começamos, então, nossa preparação com a equipe Covid, né? Já tendo previsões que talvez um possível aumento no número dos casos, né? A gente começou de uma forma mais branda, com um ou dois casos, posteriormente. Então, a gente teve um aumento no número dos internados, a gente estava com a capacidade máxima nessas últimas semanas, que eram 10 leitos, né? A gente estava com 8, abriu para 10 leitos e agora a nossa previsão, então, é abrir para 20 leitos. E Biraiaras é o município que está liderando a quantidade de pacientes internados, né? Seguido de Lagoa e os demais municípios ainda não apresentaram, né? Que são de referência, Campão Bonito do Sul e Caseiros, ainda não apresentaram casos internados no hospital. Quais são o perfil desses pacientes que têm chegado para você? Qual é o perfil dessas pessoas? Elas têm uma idade, elas são do mesmo gênero também e, com relação aos casos, de que maneira a doença evolui por cada pessoa? É possível também perceber algo em comum entre esses pacientes? Até agora, né? Que tiveram, assim, muita dificuldade respiratória e tiveram que ser encaminhados foram dois pacientes. O perfil é bem variado, tem pessoas mais jovens, de 25, 26 anos, bastante idosos também, de 60, nessa faixa etária, 80, 70 anos também, então uma faixa etária, assim, bem variada nas internações. Como o coronavírus se transmite com grande facilidade, às vezes ficar em alguma superfície, a pessoa tocar lá e levar uma boca aos olhos, pode contrair essa doença? A sanificação dos ambientes é super importante, ou seja, essa higienização, a limpeza desses espaços. Então, o nosso papel também tem grande importância na questão da higienização, porque se uma pessoa tocar numa porta, o vírus vai ficar lá por mais ou menos umas 72 horas, né? Aí vem outra pessoa e toca, e se você não fizer a higienização, vem outra e toca. Então, quantas pessoas poderão ser contaminadas através do vírus que uma pessoa só colocou ali ao tocar? Numa maçaneta, numa porta, no banheiro, né? Muitas vezes, às vezes até sem saber que está com o vírus, acaba contaminando outras pessoas. Como é que acontece com a roupa de cama, os alimentos? Como é que funciona, então, a tua rotina? Quando você vem trabalhar aqui, você começa de manhã, né? Sim. Como é que é a tua rotina, o teu dia a dia na ala COVID? Quando o suspeito entra, é feita uma borrifação com queboa e água, né? Onde o paciente passou, para que o vírus seja, digamos, dissolvido, né? Ou uma coisa assim. Ninguém pode ficar no ambiente, né? É isolado tudo, é tirar todas as pessoas do corredor, da frente da emergência, do raio-x, que geralmente tem bastante tomo. Ninguém pode ter acesso àquele lugar até que seja feita a higienização. Após a pessoa fazer a tomo, é tirado, novamente a pessoa se retira do local, a gente vai lá e faz toda a higienização antes de ter outro atendimento. Quando ele sai do hospital, a gente vai higienizar todas as portas, os bancos, onde a pessoa, de repente, sentou, tudo aquele... Onde ele teve contato, a gente tem que fazer a higienização. Se eles estão nos quartos, dá o alta, é trocado todos os forros de cama, é feita a higienização no quarto inteiro, do teto ao chão, janelas, tudo é feito a higienização para que outra pessoa possa estar ali, sendo recebida novamente. No Covid mesmo, onde tem as pessoas positivas, aí tem o macacão, a gente coloca o macacão e também propés, as luvas, tudo. A higienização dos quartos é feita um dia sim, um dia não, ou dois dias, cada dois dias. O lixo é tirado todos os dias, né, para quanto menos você ter contato ali no ambiente, melhor, né? Para a gente se prevenir e também prevenir os nossos colegas, que a gente tem que ter calma, tem que ter cautela e dar o nosso melhor. Porque é por amor aos nossos colegas, aos nossos filhos, aos nossos familiares e amigos que a gente está na linha de frente do Covid. A Higienização dos quartos é feita um dia sim, um dia sim, um dia sim, um dia sim, um dia sim.